Esse guarda-napo amassado diz como é o dono Onde começou a história do Maurício e do César? Comecei na equipe técnica da banda, fiz parte por quase 3 anos Depois de muito insistir, que eu sempre brinco, que eu ia lá na casa do dono da banda E pedia uma oportunidade, quando a gente quer muito, a gente tem que ir atrás Eu não tinha talento, não tinha dom Daí eu comecei a tocar baile com 14 anos, o musical Village Comecei fazendo uma basezinha de guitarra, cantando umas músicas Voltou depois, acho que ele botou o pé na balança, achou que os dígitos estavam a mais ali Começou com a dieta de novo, já começou a ficar meio triste, meio pra baixo Esquece Aí pra ele é fácil, ele come o menor, né? Não tem como não falar do Rainha e não falar do guardanapo, né? E tem muitas músicas nesse período até chegar no guardanapo, mas é do DVD do novo trabalho Já começa diferente, eu te afastei de mim Difícil por merecer esse sofrimento que eu tô vivendo Você começa, você consegue imaginar uma pessoa falando isso, sabe? Botando pra fora Só pra galera ter ideia, você não tá a cama, você dorme na posição que você quer Barriga pra cima, de lá No ônibus não tem a barriga pra cima e pro... A música do Sul, o pessoal muitas vezes achava que era só a música gaúcha O nosso estilo, o bailão, a música de banda, muitas vezes era esquecido Não só fora do Sul, os próprios gaúchos Eu fico, mesmo como gremista, eu mesmo disse Eu torcia até pro Inter Claro, a gente fica com aquela... Cara, vai ganhar o brasileiro ou a sul-americana Mas aí tu pensa no lado, com o futebol, a gente não ganha um real É só a torcida, é a nossa paixão Mas a música, a gente que vive disso, trabalha com isso, imagina se acontecesse Cara, isso aí foi muito importante se puxar Porque pra nós aqui, se vê, nós somos, os músicos, nós somos seis gremistas e dois colorados Meu Deus do céu, uma hora eu vou... Tu tiver vendendo uns cursos na internet, ali de cama, aula de cama Cara, talvez em dez anos eu aprendo, né? E o bailão nada mais é do que a banda no meio, o povão no meio do povão Cara, então essa vai ser a nossa ideia, vamos botar um palquinho central pra nós ali Eu acho que nós estamos vivendo a melhor fase dos bailes Sem dúvida Talvez lá no começo dos anos 90 foi diferente Eu que toco há 32 anos posso confirmar contigo, é verdade Eu tenho maior época de bailes Olá pessoal, bem-vindos ao canal Portal da Música Mais um Mais Que Música E hoje estou com uma dupla, a dupla do bailão A dupla do guardanapo O guardanapo mais famoso do Brasil E é do Brasil, não é mais só do Sul Maurício Lima, César Mosina Bem-vindos ao Mais Que Música Tamo junto, Laércio Obrigado pela oportunidade Você e todos que acompanham o teu canal Que é de uma audiência enorme E de muita ajuda também pro nosso estilo Pro nosso segmento Então muito obrigado pelo carinho, pelo espaço Pra gente poder falar um pouquinho Da nossa história, né César? Isso aí Obrigado pelo convite, Laércio e todos que acompanham Então o Portal da Música Vamos bater um papo aí, vamos contar um pouco desses 102 anos de história do Rainha Musical 102 anos e há poucos dias, alguns meses atrás foi gravado o DVD E 100 anos, né? Que já são 102, na verdade a gente teve uma pandemia aí que interrompeu as atividades E que história, né? Que história, eu vi as reportagens na RBS São o Jazz Rainha, né? Que virou o Rainha Musical Em vários momentos dessa trajetória de 100 anos fez sucesso E talvez, acredito eu, que hoje seja o ápice E não hoje, 2022, mas nos últimos 7, 8, 10 anos Mas lá atrás já fez sucesso aí com Pétalas de Prata Grande sucesso Aí quando o Maurício veio, veio e explodiu, né? Explodiu Aí explodiu E essa dupla aí, casou tão bem os dois timbres de voz Mas eu quero saber um pouquinho, né? Vocês têm uma história com o Rainha juntos Mas cada um começou num... Tem sua história Onde começou a história do Maurício e do César A história do Rainha, o pessoal já acompanhou bastante Mas eu quero falar um pouquinho de vocês O pessoal tem que conhecer a história dos vocais aí Sim Daércio, começar eu, na minha parte Já comentei algumas vezes no YouTube Em algumas entrevistas Mas é uma história que sempre vale a pena lembrar De incentivo pra quem gosta da música Eu comecei na banda Luz do Arga Da minha cidade natal, de Lagoa Vermelha Um abraço pra todo mundo aí Que vai estar assistindo E comecei na equipe técnica da banda Fiz parte por quase três anos Depois de muito insistir Eu sempre brinco Eu ia lá na casa do dono da banda E pedi uma oportunidade Quando a gente quer muito A gente tem que ir atrás Eu não tinha o talento Não tinha o dom Eu sempre gostei de jogar futebol E naquelas idas Pros campeonatos e jogos Tem a turma do fundão Que são os que cantam E gostam de brincar Eu sempre gostei Mas não tinha o talento na minha família Não tem nenhum músico Nem nada Que venha de sangue Que nem diz outros E aí foi uma força de vontade mesmo Fui lá e pedi Teve a oportunidade De começar na equipe técnica da banda Depois um show em Passo Fundo lá Me deram a oportunidade De eu subir no palco Cantar uma música Ali começou tudo Depois acabei virando cantor Do Luz do Luar Lá vem o CD Como é que era o nome da música Lá do Luz do Luar Luz do Luar Luz do Luar gravou um CD Que tinha a música Depois da Saudade Essa Tu não vai lembrar Mas na época Acho que tu tava Do Luz do Luar Foi um pouquinho antes De tu ir pro Rainha Eu tava começando A trabalhar com os eventos Só fui na cara Mais uma Um dia O Chamo Maurício Me mandou uma música Não é MSN Eu lembro disso Bonita e rodou muito Naquela época Depois da Saudade Que foi gravada Acho que pelo Pelo carismo Se eu não me engano Reni Dimensão Teve também Se Você Voltar Que o São Francisco Grabou Que ela Volte Meu Amor Vai Se Arrepender O Amor Está Aqui São músicas que lá Naquela região Do Passo Fundo Vacaria Erechim Rodou bastante Sabe E aí surgiu a oportunidade De vir pro Rainha Já faz Desde 2008 Que a gente está aí Treinando essa história Que a galera já conhece Um pouco Mas é isso aí E aí surgiu esse casamento De 15 anos Com o César E aí na verdade Quando eu vim Eu entrei no lugar Do César Entrei pra substituir ele Que ele estava Saindo na banda E eu assumi o lugar De ele Teve um período Com dois Maurícios Teve um período Na época que eu entrei Foi com o Arielton Que fazia parte Com o César E depois Vem o Maurício Nunes Teve um período Ali que a gente gravou Aquela música Chora Prazer pro Prazer Aquele CD E depois o César Já retornou Pra banda E o César Teve Eu lembro de ti Uma passagem Pelo Chão Foi nesse período Então Que tu passou Pela banda Quando eu saí Do Galinha com o Maurício Entrou Foi quando eu fui pro Chão Foram dois anos e meio Mais ou menos Mas antes disso Lá no começo Eu venho com 12 anos Comecei a participar De uns festivais Da canção Lá na cidade Que eu cresci E criei Carlos Barbosa Incentivado Por meu falecido pai Que era músico Antes de Assim que eu nasci Ele parou de tocar Mas foi músico Por 10 anos Tocava gaita Tocava guitarra Daí eu comecei a tocar Baile com 14 anos Musical Village Comecei fazendo Uma bailezinha de guitarra Cantando umas músicas Fiquei 3 anos ali Daí fui pra banda Novo Estilo Uma outra banda Vizinha ali Da Cidade do Bom Princípio Feliz Aonde eu fui tocar Contrabaixo Fiquei 2 anos Lá tocando Contrabaixo Daí então Entrei no Rainha No ano de 1995 Você tá fazendo As contas Você tá fazendo As contas Aí são 32 anos Já de baile Então fiquei de 95 No Rainha Até 2008 Praticamente Quando saiu O Maurício Entrou Em 2010 Mais ou menos Metade de 2010 Eu retornei Já tô aí Mais 12 anos Entre idas e vindas Aí são mais de 25 anos De Rainha Musical Que história Que massa E aí Antes dessa saída Eu conheci Quando começou A surgir o Rainha Nos rádios No bailão Acho que foi Pétalas de Prata E teve uma outra música Com outros cantores Gravados Mas a que mais marcou Na tua voz Acho que foi Pétalas de Prata Minha Rainha Minha Rainha Minha Rainha Minha Eterna É muita música Muita história São 100 anos E vários Foi uma outra fase Do Rainha Musical Na época Essas músicas Tocaram muito bem Mas elas eram Mais concentradas Lá na nossa região Então a gente não tinha Esse espaço todo Que a gente tem hoje De vir pra Santa Catarina Paraná E qualquer canto Que a gente chega E todas as músicas Que a gente gravou Desde que eu e o Maurício Começamos a cantar juntos São conhecidas E claro Automaticamente O pessoal começou A conhecer também As antigas Também Porque em dia Vai tudo Vai pra internet É Eu já conhecia Já Antiga Eu sempre Deu Os meus 10 anos Comecei Já escutava Um pano E desenhava Meus primeiros Olhos Na caneta No papel E E hoje A gente fala Rainha Todo o sul do Brasil E A gente está saindo Do sul do Brasil Um pouquinho Acho que Se Deus quiser Várias portas Estão se abrindo E E como é que surgiu Essa história Vamos pular De um capítulo A verdade muito popular Quando a gente recebeu a música Ela já começa Já começa diferente Eu te afastei de mim Difícil por merecer Esse sofrimento Que eu estou vivendo Você consegue imaginar Uma pessoa falando isso Botando pra fora Esse começo Da música E aí depois A citação Do Amado Batista Que é um artista Popular Povão E um refrão Que é difícil Você A gente A gente Tinha o Porre de amor E do luxo Por lixo Que foram Músicas incríveis São músicas incríveis E a gente De certa forma Achava que Tinha conseguido Uma música Que todo mundo Cantava Que todo mundo Tocava E que Ia ser difícil Superar Superar Aquilo E aí Hoje A gente vê Que Que o Guardanapo Atropelou Praticamente Todas elas Em questão De Se abrir a boca No refrão E hoje Em qualquer lugar A galera canta Invadindo Programas de TV Sabe Todos os tipos De público Foi muito abraçado Pela A galera Do futebol Não só Claro Tem que agradecer Ao Pedro Henrique O Alemão Pela mão que deram Mas ela virou Uma música De vestiário Também Sabe A galera Vai fazer Um jogo De futebol Quem não conhecia O bailão A gente está conhecendo Eu acompanho Vocês Vi várias matérias Em jornais Saindo Coisa que Espaço Que as bandas Sempre A música do sul O pessoal Muitas vezes Achava que era Só música gaúcha O nosso estilo O bailão A música de banda Muitas vezes Era esquecido Não só fora do sul Os próprios Gaúchos Muitas vezes Não valorizavam O estilo banda Você bate muito Na tecla do gaúcho Da vaneira Do gauchão E esquece que existe Um outro estilo Regional também Muito forte E hoje está conseguindo Sair do sul E essas pessoas Estão começando A aceitar E valorizar Isso Isso que eu A gente viu Matérias Espaços em programas De TV Pessoal fora do sul Hoje conhecendo Que o Inter Hoje é uma Eu sou gremista Mas assim O Inter é um destaque É um dos gigantes Do futebol brasileiro E o que aconteceria Alguns jogadores Os dois jogadores Fazendo certo Vai aparecer no Brasil E fora do Brasil América do Sul Então é Eu fico Mesmo como gremista Eu torci até pro Inter Claro A gente fica Mas cara Tem que ganhar o brasileiro Ou a sul-americana Mas aí tu pensa No lado Com o futebol A gente não ganha um real É só a torcida É a nossa paixão Mas a música A gente que vive disso Trabalha com isso Imagina se acontecesse Cara Isso aí foi muito importante Se puxar Porque pra nós Aqui se vê Nós somos Os músicos São seis gremistas E dois colorados E Essa situação do Inter Ela vem Numa proporção Muito grande Que hoje Pelo menos eu Pra mim A maioria dos seguidores Que vem é colorado Colorado por causa da música E eu e o César Sempre gremista De acompanhar Todos os jogos Campeonato Nunca fui no estádio Mas a gente Sempre ligadinho Através do rádio Sempre fui apaixonado Por futebol E aí surgiu Essa amizade Com o Pedro Ali Que ele acabou no Inter E a cara É uma amizade Que a gente tem Há mais de Quase dez anos Então Não tem como A gente não torcer Começou antes do Inter Pela pessoa que ele é Enfim Automaticamente A gente foi assistindo Foi assistindo Foi assistindo E aí agora Esse lance Da música Virar uma música Que caracteriza Ele dentro do time Foi algo muito bom Muito grande Pra gente A gente tem um carinho Agora pela torcida Colorada também Somos gremista Mas o carinho Pela torcida colorada Hoje somos gremista E colorada Os dois É o dois É Tudo que está acontecendo É a torcida Do bailão Primeiro jogo Do Pedro No Inter Pra mim Foi um pouco difícil É meio difícil Foi diferente Olhar para um time Que eu sempre Torceu contra Não é torci contra Mas olha Não é Aí quando o Pedro Estava em campo Ali Logo quando ele fez O primeiro gol Ali Que eu vibrei E comemorei O Inter Agora sempre Quando tem um jogo Do Inter A gente está na estrada A gente procura Achar onde está Passando E acompanha E não tem Jogou O Inter Ganhou Deu Dia seguinte Da TV É o hino É o hino Do Inter Hoje E o próprio clube Adotou O próprio clube Uma página Lá Com não sei quantos Milhões de seguidores Que o Inter tem Usando as músicas Isso foi o mais bacana O clube adotou O estilo A música Eles viram que Somou um público Totalmente diferente Jogador de futebol Ele ouve funk É o sertanejo Então o cara Vim com o bailão Que é o nosso estilo Da nossa cultura O cara ele abraçou Um leque de público Muito grande No interior do estado Fora E o clube sentiu isso Por isso que Quando o Inter ganha Ele já Liberado o bailão No Beira Rio E o Guardanap Ou o JM Ou o Brilhação Não só Já está vindo Outras bandas São Marinho O Barco do Amor Entendeu? Isso que é o legal Isso é muito bom pra nós Pessoa com farsa No estádio Queremos bailão Quando é que aconteceu isso Cara? Exato E não te duvido Que daqui pra frente Se eles começarem a ganhar Ganharem bastante O próprio estádio Comece a cantar uma música Aí você já pensou? O estádio de futebol Cantando Chegar no Morro Com certeza A organizada Já tem As torcidas organizadas Que puxam isso E hoje Por isso eu digo Se chegar Por uma aventura do Inter Ganhar um título Não precisa talvez Nem ser esse ano Pode ser ano que vem Que aconteça Com certeza Cara é uma música Que vai ficar Na torcida do Inter E eles vão começar A olhar outras Outras músicas E esse contato Que vocês têm Essa amizade Com o Pedro e o Henrique Com certeza Em um outro momento Vai puxar de novo Porque ele gosta Ele gosta disso Não é forçado É natural Conhece todas as músicas Que estavam com o Cleito Naquela festa Que a gente fez lá Cara ele sabe Até o músico O Cleito não lembrava Mais a letra Ele cantava as músicas Do Cleito Todas E sempre foi assim Eu vi um podcast dele Com o Duda Garbi Onde ele falou Sobre a história dele Que ele frequentava Sempre ouviu A música Que bom Possível pra Dvd 011 Salve em seu contato Assim, assim A gente esconde Possível pra Com boca aberta Pra você brigar E não falar nada Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Tchau 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 Música Música A gente está falando desse engajamento da torcida colorada E uma das coisas que eu reparei nos comentários das postagens de vocês, muito gremistas, que gostam da música do sul Claro, tinha aqueles que ficavam bravos, mas o Rainha não podia fazer isso, se identificar com uma torcida Mas teve muita gente que elogiou, muita gente que apoiou O futebol é uma paixão muito grande Então assim como a gente recebeu muita mensagem positiva, a gente recebeu muita crítica De gente, pelo menos para mim, no privado Cara, não faz isso, não se manifeste O pessoal das organizadas aqui já estão vendo tudo, isso aí não vai ficar legal Aí eu vou lá e converso bem numa boca com esse cara Porque eu vou falar que como é que a gente não vai retribuir o carinho que a gente está trazendo para nós agora Recebendo deles A gente simplesmente está divulgando o ato que eles estão tendo com nós De divulgar a nossa música Agora como é que a gente vai ficar neutro e não vai divulgar nada, falar nada De um ato de tamanha grandeza que foi desse do Inter, do Pedro, de mídia nacional, programa nacional Então a gente está divulgando, mas não quer dizer que a gente hoje é colorado, que é gremista Que nem a gente fala, somos gremista e colorado hoje Somos do Juventude, somos do Atlético Paranaense, do Paraná, do Coritiba, do Chapecoense Todas as torcidas E com certeza, se fosse, por exemplo, um jogador do grego que tivesse feito isso, você tinha um abraçado Exatamente Quem não iria abraçar? Imagina o espaço, a gente sabe que a música do sul muitas vezes é difícil tu furar uma barreira Fica limitado a um certo público e quando tu consegue isso, tu tem que aproveitar Onde a gente imaginou lá o Denilson, todo mundo, os caras lá em São Paulo escutando o bairro Só faltou a Renata Funk, que é de Santo Ângelo, dança bandinha É, eu morei muitos anos em Santo Ângelo, não só de Santo Ângelo, mas da região lá Ela começou, foi Miss Rio Grande do Sul, depois Miss Brasil, missioneira Com certeza na adolescência ela foi em algum bairro também E tu deu uma de cantor e foi parar lá no Jornalberto Que que é isso? Cara, eu brinquei, fui fazer aquele vídeo e peguei no pé de alguns cantores com uns 20 anos de carreira O negócio é o seguinte, eu na minha primeira música que eu gravei, fui parar na TV Vocês com 20 anos, vocês tão aí remando Perdão na palavra, né? Cara, foi um... eu gravei lá em cima no meu escritório Eu tinha ideia, no dia que eu escutei a música e começou a viralizar com os colorados Cara, é uma música que vai viralizar como uma resposta Sim Eu pensei, cara, não vai prejudicar o que eles tão fazendo pelo Rainha E pelo contrário, a gente vai ganhar um outro Um outro Não fiz nem pelo fanatismo ou pelo gremio A gente vai ganhar os gremistas também Por uma semana, isso aí vai ser a música de um vídeo que os gremistas mandaram Só que eu gravei só um... meu Deus do céu Uma hora eu vou... tu tiver vendendo uns cursos na internet A aula de campo Cara, talvez em 10 anos eu aprendo, né? Gravei a primeira vez e não escutei Só gravei uma vez e vou... quando eu postei no TikTok, acho que foi o primeiro lugar No TikTok eu mandei num grupo de WhatsApp Eu dei uns 20 minutos e digo, eu vou lá excluir Aí quando eu fui excluir tinha 4, 5 mil visualizações Deixemos? Vamos deixar agora Deixa meu minutinho de fama Mas foi mais, ganhou por uma semana ali o guardanapo foi a música dos gremistas E hoje voltou, até a Renata foi ouviu, né? Mas nós falando, eu guardanapo, que nem tu disse que vocês se identificaram logo com a música, né? No DVD eu assistia quando a gravação... no final que vocês cantam o povo já tá cantando ela junto, né? E era uma música inédita, não é uma música assim que o pessoal já conhecia A gente viu no... pra quem não assistiu ainda o clipe lá no DVD Você termina a música, o povo já tá cantando, então é... era pra ser Na verdade nós tínhamos lançado já antes do DVD A gente tinha feito aqueles videozinhos do Aprenda a Cantar, né? Então a gente soltou as inéditas todas ali, né? Mas aquela ali não precisa nem... Qual foi, eu assisti, qual foi a que mais bombou antes do DVD dessas inéditas, dessas... Essa teve mais visualização, foi tentativa, aquela música romântica, bonita Aliás, a galera sempre pede pra nós largarmos agora... Eu esperava um pouquinho... Eu assisti poucos dias antes da gravação do DVD Eu acompanhava esses lançamentos... Ah, um dia eu fui lá olhar pra ver qual que tá... não me lembro agora... Qual que tava na frente demais... Pra ver qual que... deixa lá, essa aqui que vai vir... É, ali na verdade já sente, né? O que que o povo vai curtir mais... Então Guardanapo, Possível Fraude, que foi uma outra também... Que é a mesma linha de melodia e... Tema Povão foram... Umas que tiveram mais visualização junto com as tentativas, né? Ali a gente já teve o termômetro que seria depois E qual é a próxima depois da Guardanapo que vai ser trabalhada? Cara, a gente tá pensando agora... Trocar não tem como, né? Porque a música, cada dia que passa... Ela tá ganhando uma proporção maior, ela vem uma surpresa melhor pra gente... Fulano de tal tá cantando... Tal banda tá tirando... Acho que todas as bandas já tiraram esse repertório delas... Incluindo as de Vaneira também, né? É... Uma vitória maior ainda pro... Pro segmento do bailão, as bandas de Vaneira executaram a... Nós já tínhamos do Luxo Político o repertório das bandas de Vaneira... E agora... O Guardanapo entrou de vez aí, então... Cada dia é uma coisa diferente que tá vindo... Um programa de TV que convida, não sei o quê... Então, cara... Até o ano que vem, a gente não pode mexer nessa... É... Mas a gente, ao mesmo tempo, tem que movimentar o YouTube... Eu acho que, acredito eu, até o final do ano a gente vai liberar... Se não todas as outras, algumas canções... É... Lá no... Exclusivamente no YouTube... Mas no rádio vai seguir o Guardanapo, até porque tá ali em segundo, primeiro... Perigosa e linda e o Guardanapo e... Perigosa e linda é um sucesso... Cara... Agora tu... Chegamos num... Num negócio muito legal, né? Eu digo... Eu sempre... Eu... Muito... Muito tempo... Pra tu ver como o bailão tá ficando forte... Né? A rainha... Assim, disparado o rainha nos atuais... Que são os... Os reis ali do baile... Pelo estilo e tudo... Mas aí por muitos anos, assim... Rainha ali... Sempre junto com os atuais ali... Puxando a frente... Agora o corpo e alma se junta nessa ponteira... E... Que bom que se juntasse mais uma, duas, três... E... Como isso vai deixar forte o estilo... A gente sempre... Às vezes... Ah, mas o... Não sei o quê... O... Eu vejo as vezes como... Ah, mas já tão se achando... Como... Cara... É... Eu sempre digo... Cara, tu tem que... Nunca vai ser um sozinho que vai fazer o sucesso... No momento que um... Uma banda for... Lá... A nível nacional... Tu vai levar... Um estilo inteiro... Né? O pessoal tem que torcer um pouquinho mais... Torcer mais... Pra que... Que bom que o Rainha tá lá... Que bom que o Perigosa e Linda... Né? E os atuais... Sigam fazendo sucesso... E que outras venham se juntam... Né? É... Nossa maior torcida hoje... Que... Que apareça... Não desmerecendo ninguém... Porque temos... Bandas sensacionais do Sul do Brasil... Com nome... Maravilhosa... Mas a gente sempre torce que venha... Em bandas novas... Novos cantores... Com que se destaquem, né? Fortalece o estilo... É... Fica forte... É... E o pessoal vai buscando... Qualidade... Né? Investir em qualidade... Hoje... Acaba... Pega hoje a guardanapo... Porque ele abriu uma visibilidade... Pra... Com certeza... O cara lá do marketing... Do Inter... Nunca tinha ouvido o bailão... Aí agora... Ele foi lá no YouTube... Vamos pesquisar... Qualquer... Não... Na grande Porto Alegre... Lá... Um relato do Grisotti... Que é da RBS lá... Agora que ele passou a ouvir... Aliás... Muito ligado à música gaúcha... E como mora na grande Porto Alegre... As rádios lá... Não tocam bailão... O cara... Automaticamente... Isso acaba... Não... O que você ouve... É um estilo... Está numa região... Que não toca... Certo estilo de música... É igual você... Pedir pra nós aqui... Ouvir um... O estilo do Calypso aqui... A gente vai conhecer... Uma música... Estourou... Se puxarem outras bandas de lá... A gente não vai saber... Porque a nossa cultura aqui... Não roda nas rádios... Então as capitais... Agora começaram a ouvir... Então isso é um momento... Que tem que aproveitar... As bandas lançarem... Músicas novas... Música com qualidade... Aproveitar o momento... De se engajar... E as próprias produções... Caprichar nas produções... Nos clipes... Também veio essa onda... De DVDs... Que o pessoal está gravando... Participou agora... Do Bailaço... Que é um grupo de Vaneira... Claro... Já teve outras participações... Do Rain... Em DVDs de grupo de Vaneira... Mas... O pessoal está investindo... Em qualidade... Tem... O próprio DVD do Rain... Uma coisa diferente... Já vamos entrar... Num outro assunto... Sim... Rainha no meio do... Do povo... Como é que foi essa... Como é que surgiu... De gravar desse jeito... Está lá no meio... Geralmente... O pessoal espera um DVD... Como esperar o Rainha... Lá em cima do palco... E dessa vez... Não... A gente vinha... Quebrando a cabeça... Conjeando... Nossa... Batera... Que faz também... A produção dos clipes nossos... Da Santos... Foto e Vídeo... E a gente vinha... Analisando alguns projetos... Para chegar no... Denominador... O que a gente ia fazer... E ele mostrou... A ideia do DVD... Do Tiaguinho... Que era exatamente assim... Ele no meio... Os músicos... No canto... E o povo entre eles... E o bailão... Nada mais é... Do que é... A banda no meio... Do povão... No meio do povão... Os caras... Então essa vai ser a nossa ideia... Vamos botar um palquinho central... Para nós ali... E vamos botar os outros palquinhos... Dos músicos... Para a galera... Ficar em volta dos músicos também... Fazer essa... Esse ambiente... Família... Puxar uma... Tomar uma ali... Com o cara... E tal... E foi isso que... Graças a Deus... A gente fez... Depois... Vem a ideia da gente... Botar um estilo de roupa... Mais profi ainda... Botar um... Um inglês... É... E aí até... Assustou... Não era mais... A ver com medo da cor... Não é César? A gente se olhando... Quando a gente foi vestir... Olhamos aquele azulão... Meu Deus... Que mico que nós vamos pagar... Mas depois assistindo... A gente notou que fiquei... Caso... Caso... Tinha que ser... Tinha que ser... Tinha que ser... Aquela cor ficou bacana... No meio do... Destacou... No meio do povo ali... E no próprio material gráfico... Hoje... Vejo as fotos... Os dois... Sim... Mostra uma coisa... Uma qualidade... Uma coisa... Bem profissional... Um padrão... Na noite anterior... Eu mandei umas... César... Será que... Vamos... Vamos no preto... Igual os guris... Não vai ter erro... Não vai chegar... Dois pontinhos... Azul no meio... Todo mundo... Meio... Vai ficar muito estranho... Ah... Agora não tem o que fazer... Tudo sob medida... E deu certo... Ficou legal... E a ironia do destino... Pena que a gente... Pena que a gente... Que bom que a gente não tem mais lives... Mas imagina hoje... Tivesse uma live do Gustavo Dimi... Quando ele puxa lá o Guaraná... As lives também... Foi massa... Nessa... Nessa pandemia... Por mais que a gente ficou... Todo mundo sem... Sem poder... Praticamente trabalhar... Mas hoje... Seria um... Algo que poderia... A internet... Hoje é um... Foguete... Hoje... Proporciona muitas coisas diferentes... Tem muita gente que comenta... Que o Guaraná... É o novo fundo da grota... Do bailão... Que o fundo da grota... Qualquer artista... Que vem lá de cima... Inclusive... Já tem uns... Eu vi um vídeo... Do João Bosco e Gabriel... Aquela dupla... Do Aloys Amor... E localiza aí... Bebê... Os caras num show aí... Cantando junto... Com o trio lá... Cantando o Guaraná... Sabendo a letra todinha... Acho que é o Gabriel... Gabriel... E ele é gaúcho... Ele é de Santos da Rosa... Se eu não me engano... Posso te enganar... Mas acho que ele é de Santa Rosa... Então já é... Pra tu ver... Eles precisaram... Pô... Viram o Rainha... A música... Ganhando espaço... No... No... No cenário nacional... E eles também... Conhecendo o estilo... A cultura... Começaram a abrir as portas... Hoje... Daqui a pouco... Outras... Outras duplas... Vindo fazer show no sul... Eles vão ter que cantar... Algumas músicas... Regionais... Hoje... Já não é mais... Talvez... Ainda é... Um pouco... Mas já não é mais... O fundo da grota... O hino... Hoje... Nós já temos dois outros... Que eu digo... O Perigosa e Linda... O Perigosa e Linda... Que eles fazem também... No show... Então... Essa música... O Perigosa e Linda... É uma loucura... Também... A gente olha... Uns... Ranks ali... De 500... 600 execuções... Por dia... E... O guardanapo mesmo... Rodando bem... Que a gente sabe que roda... E as vezes... Nem perto... Não chega não... É uma coisa muito louca... E uma regravação... E uma regravação... 20 anos... Acho quase 20 anos depois... Até essa... Os rankings... Eu sempre olho lá... Mas antes... Acho que antes da pandemia... As bandas batiam lá... Em 200... 300... Hoje está batendo 600... 600... Que cara... Dobrou... Dobrou as execuções... Da música do sul... Nas rádios hoje... Pessoal... Talvez rádios... Que nem tinha... Programa de banda... Hoje está colocando... Na pandemia... Como ficou tudo parado... A única forma... De a gente poder... Se apresentar... E mostrar um pouco... Era através das lives... Tudo pela internet... Então pessoal... Todo mundo em casa... Então muita gente... Que não conhecia o bailão... Não conhecia as músicas de baile... Acabaram conhecendo... Através da internet... Das lives... E... Tanto que quando voltou... Agora... A gente percebeu... Que os bailes voltaram... Muito mais forte... Do que era antes... Com muito mais... Tanto que gente diferente... Então... Trouxe... Que não conhecia... Que não conhecia o bailão... Começou a conhecer as bandas... Através das lives... E... Bom... Quero conhecer ao vivo... Agora... Começou a ir nos bailes... Gostou... Está aí... Eu não posso... Eu não posso falar... Eu não posso falar... Antes da minha época... Que eu tenho... Trinta e poucos... Mas... Desde que eu comecei a ir em baile... Eu acho que nós estamos vivendo... A melhor fase dos bailes... Sem dúvida... Sem dúvida... Não... Não... Talvez lá... No começo dos anos 90... Não sei... Eu que toco há 32 anos... Posso... Confirmar... Contigo... É verdade... Eu tenho... E... Falei esses dias... Isso pra Team Off... Conversando no Whatsapp... E talvez... Teve lá antigamente... Algumas bandas participando... Tipo do programa... Do Bolinha... Que não tinham... Tinha uma audiência nacional... Mas tal... A gente nunca teve tão perto... Assim... Do estilo... Da música do Sul... Daqui a pouco abrir uma porta... E... E ficar... Aconteceu isso com o Forró... Aconteceu isso com o Piseiro... E... Quem sabe... Não é a vez do bailão... Quando vê os... Do clima... Vamos dar uma resposta... Vamos adotar uma música também... Não... É... Quando vê outros times... Em vez de tu lá... Comemorar dançando um fã... Pô... Cara... O Sandro Sotilli fazia isso... Sim... No... No lance de crack... Lá com... Com o... Com o... Com o Adalessandro... Ele comemorava os gols dele... Dançando um bandinho... Serve... Vai pra caramba... O Sandro Sotilli... Isso aí é fera... A gente ajudou mais pra caramba... Na pandemia... Casualmente... E uma simplicidade... Uma novidade... O cara não tem... O que... Esse alemão tá inventando, Tchê? O que é isto... O que é isto? O que é isto? O que é isto? Socido por amor... Música Música A gente está chegando ao final, se a gente fosse gravar, nós ia ficar 4 horas, eu estou pensando em fazer que nem o Flow, daí eu vou fazer o podcast, o estúdio eu quero um baile de prosa, né? E o café está bom, mas eu consegui aqui 41 horas de tempo de vocês e tirei o tempo de descanso de vocês. Hoje o Rainha é 30, 40 bailes por mês, às vezes até mais, 3, 4 lugares. Hoje, por exemplo, a gente está aqui em Xanxerê, toca um baile daqui a uns 20 minutos, dois lugares, fim de semana não para, vou para o Parará, estava em Rio Grande do Sul ontem e volto para Rio Grande do Sul domingo. Como é que é isso hoje, cansaço e lidar com os fãs também, retribuir o carinho, essa jornada que é boa, mas ao mesmo tempo é cansativa. A gente só tem que agradecer, porque dias atrás a gente estava na pandemia implorando por ter trabalho, e agora veio de uma forma, como o César falou, como nunca veio antes. Mas acredito eu que para todas as bandas a gente vê que o público dos bailes aumentou de uma forma muito geral. Porém ela é desgastante, né, cara, para nós, para quem tem família, quem tem filho. Às vezes você chega só para trocar a roupa e sai de novo, né? E automaticamente isso vai meio que, satura um pouco, de certa forma, o cansaço da viagem, de, sabe, se dormir num lugar, acorda no outro, sorriso no rosto, torna, acorda no outro. Aquilo na tua cabeça vai, daqui a pouco vem um ano, vem dois. Eu por um período, um ano, um ano e meio mais ou menos, eu viajei com a banda que eu tinha dentro de um ônibus. Ah, tu vai dormindo dentro de um ônibus, é a mesma coisa que dormir numa cama? Não. Não tem nada. Cara, eu nunca, eu nunca consegui descansar dentro do ônibus. Eu chegava segunda-feira morto. Então imagina vocês que estão direto. Só para a galera ter ideia, você na tua cama, você dorme na posição que você quer, barriga para cima, de lado. No ônibus não tem a barriga para cima e pronto. De lado você não consegue. Tu dorme conforme o pé do motorista. Se ele para o cabeça ou o bracinho não dá melhor. Então só tem a tua opção aí do basquinho. Subindo o basquinho. E ó, freio, pá, pá, pá. E aí, que nem você falou, não é a mesma coisa que... Tu não consegue descansar dentro de uma corda, dão no colchão, dão no corpo assim e fica. É isso aí, cara. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? É como em qualquer lugar. Você falou, tem que... A gente sentiu o que é ficar sem trabalho durante a pandemia, então agora o trabalho veio com força. Então vamos ali sempre pedir muita energia, muita proteção divina para que a gente possa trabalhar o máximo possível. Claro, sempre cuidando da saúde da gente, que é o principal de tudo. Mas é... Vamos dar sequência aí no princípio. Já está há 32 anos, né? 32 anos. Eu acho que o homem lá de cima ouviu nossas orações, porque muitas vezes a gente falava ali na pandemia, a gente vai voltar e a gente vai voltar mais forte. E não é que deu certo, a gente. Não é que todo mundo voltou. Não só rainha, a gente vê... Eu vejo isso... As bandas que eu entrevistei aqui, como eu trabalho com o Rama, o clube dele também, os bailes lotados, as bandas com a agenda lotada. Antes da pandemia, para você contratar uma banda, você postava lá no grupo, isso de banda surgia até isso. Hoje você fica sem, às vezes, se você não se adiantar, tem comunidade esse ano ficando sem banda para a festa. Aquele Maurício falou antes, a gente não está falando só do rainha musical, está falando de uma maneira geral. Ficou bom para todo mundo. A gente é amigo de todos, o pessoal das bandas, assim, e segue tão... A gente passa ali quando vê fotos de outros bailes aí, de nação, indústria, ocorpião e tal, e você vê, o salão cheio, o carro cheio, então, isso é... E todo mundo aproveitar, né? No Guaraná. Gente, vou deixar as considerações finais, o tempo é curto, né? Eu sempre trago o pessoal aqui, mas sempre um pouquinho antes do baile, né? Depois eu vou lá dançar, ouvindo rainha, né? Deixa a mensagem aí final, aí para os seguidores aí do Portal da Música, quem não assistiu aí no Guaraná, eu acho que ninguém aí que segue o Portal da Música ficou sem assistir, todo mundo já assistiu, e daqui a uns dias, ou daqui a uns meses, a gente vai ter o DVD na íntegra, né? Com certeza, vamos largar todas as músicas, né? Que pedra as outras aí. Eu sei que vocês estão ansiosos para ouvir, e a gente também, ansiosos para saber qual a reação de vocês, qual que também pode se tornar um sucesso, como o Guaraná, porque tudo é possível, né, cara? Quando é que a gente ia sonhar com o Guaraná, que o Guaraná ia fazer o sucesso que está fazendo, então... Quando não se esperava nada maior que do luxo para o lixo, Acho que foi... Rodaço, bom, sim. Era o principal, né? E o luxo para o lixo foi uma loucura, todo mundo cantava no YouTube, uma loucura, aliás, bateu 100 milhões de excessos no nosso canal, né? 100 milhões de excessos. Isso é muita gente. E aproveitar para agradecer a todo mundo pelo carinho, pelas mensagens. Tocou no assunto que eu compartilhei um problema pessoal meu, recebi muitas mensagens, e graças a Deus os guris me apoiaram naquele momento. Fui para casa, fiquei uns dias com a minha família. Depois constatei que foi algo por causa de uma dieta que eu fiz. Foi um início de depressão, sim, uma semana de início de depressão. E por causa de uma dieta que eu fiz, quando eu botava todos os sais minerais para fora, e ataca diretamente a teu mental e o teu intestino. E foi o que aconteceu comigo, eu só queria ficar sozinho, não queria mais subir no palco, e aquilo parecia que me impedia, né? E depois fui constatar que foi por causa de uma dieta que eu fiz, eu cortei carboidrato, cortei tudo. E graças a Deus procurei ajuda e está tudo certo. Agora, bora para frente, né? Trabalhar e aproveitar. Falta de álcool no corpo. Falta de álcool. O César que eu falava para mim, o cara se notou que você não fica sem bote quando você toma refrigerante, aí você quer fazer dieta, aí você já fica... Na pandemia, na pandemia a gente começou a fazer um acústico, né? e o Maurício sempre foi cuidou muito da dieta dele, a alimentação. Ele também cuida. E ele comia xiz, ele tomava refri, e ele estava vivendo assim como parecia que amanhã não existisse mais para ele. Gordo. O homem estava uma maravilha, cantava a voz que era um sino, não ficava sem voz, voltou depois, acho que ele voltou o pé na balança, achou que os dígitos estavam a mais ali, começou a ficar direto de novo, já começou a ficar meio triste, meio para baixo, esquece. aí para ele é fácil, ele come e não engorda, e no sol do Iá já engorda. Eu faltou três números para chegar nos três dígitos, daí eu comecei, sete, oito quilômetros correndo, só que não dá para recusar uns xiz, às vezes os quilinhos a mais são bons também. Brincadeiras à parte, agradecer então a todo mundo do Portal da Música que vai nos assistir aí, obrigado pelo carinho, com o bailão em geral, na forma geral o bailão vive, o bailão agradece, e pessoas como você divulgando esse trabalho aí, a gente só tem a agradecer. Não, eu que agradeço a você estar aqui, tantos caras que eu cresci, e outros que eu conheci, sempre ouvindo, e eu jamais, o Portal da Música foi uma brincadeira, uma brincadeira que eu comecei, tomou uma proporção, e hoje por eu ter uma, um dom também na área do marketing, eu poder profissionalizar isso, e eu acho que o que eu puder ajudar hoje, o Rainha e todas as bandas, daqui a pouco a gente ter uma, também um conteúdo de divulgação, de qualidade, e lá por esse meu Mais Que Música, eu quero profissionalizar ele mais ainda, e nós poder levar qualidade em tudo, assim como as bandas, como a Rainha está mostrando qualidade, é o meu objetivo também levar, quem sabe para o Brasil inteiro, uma hora, todos nós, acho que quando uma banda chegar lá, todos nós vamos chegar. Gente, é isso aí, não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, comente aí o que vocês acharam, e até o próximo Mais Que Música. Parmas! E aí E aí Obrigado.